Estamos em Honduras e eu troquei de roupa para voltar aqui porque tem uma praia então nós vamos aproveitar a praia e aqui tem uma banda tocando não sei que tipo de música, vamos lá mesmo. Parece um carnaval, uma escola de samba. Estamos aqui no Instituto Honduranho de Turismo onde nós vamos estampar os nossos passaportes. É opcional, não é obrigado a fazer isso. Mais um carimbo do passaporte, carimbo hondurenho, vamos ver o meu. Nós estamos aqui em Honduras e eu perguntei para o pessoal daqui o que era o nome da cidade, que era o nome do local. Eles me falaram que o nome da cidade é Roatan e esse lugar especificamente é a Bahia de Mohangani. Então galera, aqui é o seguinte, aqui tudo se cobra um pouquinho dos turistas. O pessoal do local aqui enfia a faca de verdade e aqui nessa praia tem umas cadeiras amarelas como você pode ver, tem muitas cadeiras e algumas você percebe que tem essa proteção verde, proteção contra o sol. É bem confortável, mas sabe quanto custa isso? 26 dólares. Aliás, peraí, a cadeira nós descobrimos que é gratuita. Só essa cobertura verde custa 26 dólares o aluguel. Só que se você for esperto, você acha uma árvore que dá uma sombra e põe a sua cadeira. que estamos aqui na sombra, de graça, sem ter que pagar nada. Música Essa é a Bahia de Mohangani vista de cima. É só uma pequena parte da ilha de Roatan. Aqui é Honduras. Aqui dentro do navio, galera, a gente tem vários restaurantes. Aqui tem um que é hambúrguer gourmet. Você pega o pão e a carne e a batata frita e aqui você coloca o que você quiser dentro. Esse é bem legal. Esse é o meu último aluguel, só tem mais um lá. Esse é bom. Então aqui eu peguei o hambúrguer e as batatas. E agora nós vamos um recheado. Bacons. 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 Bacons essencial. E tudo pra fora, caramba. Tem mais de placas pretas, just in case. Just in case. Comado. Tem uns cogumelos aqui. Eu nunca comi hambúrguer com cogumelos. Vamos que vamos. Olha aqui. Tá tudo pra fora, Ricardo. Aí. Beleza. Aí você tampa e bora comer. Vamos aqui mais uma vez, neste momento muito aguardado pelos americanos. E também por nós, né? É o seguinte. A hora do jantar é sempre assim, bem chique. Com um enorme menu pra gente poder escolher. E cada dia é um menu diferente. Hoje eu vou estrear algumas coisas aqui. De entrada eu vou pedir um camarão frito. Isso é comum. Todo mundo já conhece. E também vou pedir escargot. Dá uma olhada. Camarão frito e escargot. Isso pra começar. Depois, o prato principal. Hoje eu escolhi o primeiro prato principal de hoje. Vai ser Chicken Milanese. Que na verdade eu não sei exatamente o que que vai ser. Mas eu gostei do nome. Então é isso mesmo. O escargot chegou. Vamos que vamos. Vamos experimentar esse negócio. Ele não é nada bonito. É bom? É bom, mas parece que não tem gosto de nada. Sei lá. Muito queijo. O que que achou, amor? Muito queijo? Pô, gente. O escargot foi bom. Mas não tão bom assim. Meio sem graça, na verdade. Já tava bom. Diz que a mudança pra melhor. Não tava muito bom. Tava meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou. Eu só pedi porque a gente não tem isso todo dia, né? Chegou o Chicken Milanese. Milanaise. É. Nada mais é que um monte de vagem. Com um filé de frango empanado. Umas azeitonas por cima e um limão. Com um pulmão. Bom. É bom. É bom, mas não é nada surpreendente, não. Só bom. Galera, a hora da sobremesa é maravilhosa. Petit gâteau com sorvete de morango. E aqui, eu não faço a melhor ideia do que seja, mas é de chocolate, então é bom. Chocolate e morango junto, então. Ok. Quando eu digo que americano gosta muito dessa parte, nessa hora de comer, talvez vocês não tenham entendido, mas eu vou mostrar, então. O que eu quero dizer é isso aqui, ó. O meu amigo Wayne, dois bolos, né? Petit gâteau com oito bolas. Oito bolas de sorvete de morango. Talvez vocês não tenham entendido quando eu disse que americano adora essa hora de comer. É isso que eu quis dizer. Olha o meu outro amigo aqui, o Ben. O Ben, ele pediu seis? Eu não pedi seis. Quanto? Eu pedi três. Eu pedi três. Eles estão usando para os outros dias. E a Rebecca pediu aqui uma torta de... Blueberry. Blueberry, que é bem raro no Brasil. Eu não gosto de blueberry, na verdade. Ok, galera. Seguinte. Meu amigo aqui, ele pediu uma popcorn. Eu não sabia o que que viria, né? Tô até chorando aqui, que a gente tava rindo até agora. Eu não sabia o que que viria, nem ele, na verdade. Mas a esposa dele queria muito, então ele pediu para ela não passar vergonha. porque ele pede tipo quatro, cinco, cinco sobremesas. Ela pede uma, mas na verdade ela come com ele. Aqui, ó. Essa é a pipoca. Certo? Essa é a pipoca. Tem uns pedaços de pipoca aqui e sei lá o que tem embaixo. Eu sei lá o que tem embaixo. Foi muito engraçado isso. Agora... A questão é... Ficou a dúvida do que que seria aquilo que vem... Escura aqui, mano. O que que seria aquilo que vem de decoração. Veja isso. O que que é isso? Olha isso aqui. Você vai comer isso? Sim. Ele vai experimentar. Eu não vou experimentar isso aqui nem a pau. Vamos ver. É bom. Eu gosto. É muito caro. É muito caro. Muito caro. É muito caro. É muito caro. É como comer... Um... 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 Um, quatro, dois, três, um, five, um, o Quadra do que eu consentei na vida do amor , um, dois, três, quatro, cinco, 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 seis, quatro, cinco, seis um, um, dois, três, quatro, dez Est��고 do que eu fosse um, dois, três, quatro Volt!